Na busca de encontrar o melhor drink do mundo, eu tô provando o melhor de cada país, pelo menos o mais famoso de cada país. No vídeo de hoje a gente vai pro Chile provar o Pisco Sour, ou seria no Peru, né? Ambas das nacionalidades têm essa treta aí, não se sabe aonde é que nasceu o Pisco Sour e também não se sabe aonde nasceu o Pisco de fato. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Tato, já se inscreve aí no canal, já me segue no Instagram que tá aparecendo aí na tela. Muito conteúdo de coquetelaria por aqui, caso você queira aprender mesmo a arte do bartender de forma mais avançada, mais profissional, você pode se inscrever no meu curso, tem link aqui na descrição e também no comentário fixado pra você conhecer esse curso que ficou tão legal, 100% online pra vocês. Então, vambora pra receita. Bom, o negócio é que a gente não tem muito como saber se o Pisco é chileno ou se é peruano. Rola essa treta aí entre essas duas nacionalidades que querem deter essa posição de berço do Pisco, né? O Pisco, ele é um destilado de uva. Então, se você pega a uva lá e você faz uma fermentação, só a fermentação você vai ter algo próximo de um vinho. Se você faz a destilação, você vai ter um Pisco, beleza? Isso aqui é um Pisco. Então, como a gente não sabe bem se o Pisco é originalmente do Chile ou do Peru, o drink de hoje, o nosso Pisco Sour, vai ser um Pisco Sour chileno, só porque esse Pisco aqui é do Chile. Eu trouxe esse Pisco lá do Chile, ele tá até empoeirado aqui, essa garrafa aqui, faz tempo que eu não utilizo. E vou fazer aqui esse Pisco Sour que é um drink muito bom, é um drink muito equilibrado, muito refrescante. Ele tem essas notas adocicadas do próprio Pisco, da própria destilado aqui, que agrada muito o paladar das pessoas. Você vai gostar muito desse drink aqui, vem comigo, vamos lá. Pra começar esse Pisco Sour, então, vou pegar aqui a minha coqueteleira, vamos começar direto pelo destilado, e vamos colocar, cadê o meu dosador aqui? Vou colocar 60 ml, certo? Duas onças, 60 ml. Mais uma. Passei um pouquinho, não tem problema. Belezinha, vamos agora pro xarope de açúcar. Vamos utilizar aqui 25 ml, esse é um drink um pouco mais adocicado mesmo. Então, não tenha medo do açúcar. A receita mais original, a clássica, ela era feita geralmente com açúcar de confeiteiro, sólido mesmo. Mas, vai no xarope de açúcar, 2 para 1, vai funcionar legal, vai adocicar legal e vai misturar mais fácil do que o açúcar sólido aqui dentro. Vamos pro próximo ingrediente, que vai ser, então, suco de limão, que eu vou adicionar aqui 25 ml. Vamos colocar aqui uma clara de ovo, a gente tá buscando aqui uma emulsificação, a gente tá buscando aqui uma espuma legal no final desse drink. Vamos colocar aqui uma clara de ovo. Se você quiser, você não precisa utilizar a clara de ovo assim, ó, in natura, do jeito que eu tô fazendo. Eu gosto mais do resultado com a clara de ovo desse jeito aqui. Mas, caso você não queira utilizar, ah, é ovo cru, né, 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 você pode utilizar a clara de ovo pasteurizada, que você compra direto na caixinha. Ou você pode utilizar a albumina também, algo como duas colheres de bar de albumina deve funcionar legal, tá? Vamos lá, show! Jogo aqui a minha clara de ovo pra dentro do meu drink. Olha que maravilha! Tem gente que morre de nojo disso aqui, de utilizar o ovo cru, mas não se preocupem, tá? Além da chance de salmonella ser absurdamente pequena, se você tá comprando o ovo de alguém que é confiável, né, de um local confiável, é muito pequena. Não dá sabor, não dá cheiro de ovo se você preparar do jeito certo. Se você baixar a temperatura do jeito certo, se você bater certinho, você vai gerar uma espuma que é muito saborosa, muito boa, dá uma cremosidade muito legal pro coquetel. E ele não vai ficar com cheiro, nem com gosto de ovo, tá? Quase derrubei aqui o drink, vamos lá. Vou colocar bastante gelo, não só aqui na coqueteleira, mas também na taça. Vamos deixar essa taça pré-resfriada já. Deixa eu dar uma mexida nesse gelo. Eu gosto sempre de mexer um pouco o gelo na taça, pra ela gelar uniformemente. Foi, podemos deixar aqui ela terminando de resfriar. Vamos colocar gelo na nossa coqueteleira. Show! Feito isso, então a gente pode fechar a nossa coqueteleira e bater isso aqui muito bem. Se você quiser bater primeiro sem gelo, pra gerar uma boa, boa espuma e depois você bater com gelo, é melhor. Isso se chama dry shake. Hoje eu vou fazer um reverse dry shake. Eu não sou muito de fazer o reverse, mas só pra dar uma variada, hoje eu vou fazer. Vou bater com gelo primeiro, depois eu vou tirar o gelo, bater de novo e aí gerar espuma. Show! Então, tá aqui, vamos bater. Show! Muito bem batido. Não vamos precisar nem do dry shake. Olha que maravilha de espuma que já gerou. E é por isso que às vezes eu deixo pra fazer depois a técnica do dry shake, né? Porque às vezes acaba não precisando. O gelo muitas vezes atrapalha a formação de espuma, mas não foi o caso aqui. Então tá tudo certo. Vamos fazer com ele desse jeito mesmo. Vamos pegar aqui a nossa tacinha, dispensar o gelo. Uma tacinha bem gelada. Vou pegar aqui a minha peneira e o meu strainer. E vamos fazer uma dupla coagem. Eu gosto de dar uma mexidinha pra espuma integrar com o resto dos ingredientes antes de despejar de fato aqui. Então, ó, dê a mexidinha e a gente vai colocando. A gente pode ir com bastante paciência aqui, até utilizar uma bailarina pra verter essa espuma e fazer ela passar pela peneira. Show de bola! Assim já tá perfeito, mas eu vou finalizar também com umas gotinhas de bitter aromático. E aí muita gente aí me segue, me pergunta se dá pra substituir a angostura por algum bitter. Angostura é cara, angostura é difícil de encontrar. E bom, a gente tem essa opção agora no mercado que é o nib bitter. Um bitter que ele é nacional, então ele traz aí um conceito muito parecido com a angostura. A ideia é realmente conseguir substituir a angostura quando a gente tem dificuldade de encontrar ou quando tá muito caro. Nib bitter funciona bem, inclusive eles vendem com preço mais baixo pra bares e tudo mais. Então se é o seu caso, você pode ter uma economia grande utilizando o nib, tá? Fica a dica aí, dica não patrocinada, tá? Vamos lá, eu vou utilizar só umas gotinhas dele aqui em cima da espuma e eu vou fazer isso utilizando uma colher bailarina. Acho que eu vou utilizar essa colher aqui mesmo. Bastante cuidado. A gente goteja. Show de bola! E se você quiser, você ainda pode vir com uma pinça aqui. Bom, e esse aqui é o pisco sour. Eu confesso que eu tenho uma história de amor e ódio com esse drink. Eu gosto demais desse drink, dessa mistura. Eu gosto do pisco com o limão, eu gosto muito. O problema é que todas as vezes que eu tomei em bares e restaurante, veio muito mal feito, veio muito desequilibrado. Parece que a pessoa que tava fazendo, realmente não tinha noção de equilíbrio, de cítrico, de açúcar. Então tava sempre muito doce. Eu bebi em alguns lugares o pisco sour procurando um decente, um bom e me frustrei bastante. Mas vamos provar esse daqui? Vamos ver se eu pelo menos acertei aqui no equilíbrio. Hum, hum, hum. Bom demais. Destilado de uva é algo que é muito bom. Não é tão comum aqui no Brasil mais a gente encontrar, né? O pisco é difícil, né? Cadê meu pisco aqui, ó? Mas, ainda não é impossível. Você ainda consegue importar ele, você consegue às vezes em Dutch Free, às vezes em adegas maiores, você consegue encontrar piscos bons. Só toma cuidado pra não comprar nada falsificado, né? Toma cuidado com a tua saúde, compra um produto de qualidade que vai ser melhor, tá? E temos aqui o nosso pisco sour. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Não esquece de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Não esquece de comentar aqui o drink que você quer ver aqui no canal, né? No futuro. E considere participar do clube de membros aqui no canal. Aí você vai receber os conteúdos que são postados aqui. E não só os conteúdos longos como esse, mas também os vídeos curtos, nos shorts. Você recebe tudo vários dias antes. Você vai participar de um grupo de WhatsApp direto comigo. A gente vai poder conversar. Você vai ajudar a palpitar nos conteúdos que vão chegar aqui no canal. Esse aqui é o nosso ano, hein, rapaziada? Vem comigo aí que... De drin que não está feito aqui. Nossa, show de bola esse aqui. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Considere conhecer os meus e-books e os meus cursos. Tem link na descrição desse vídeo. Segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.